E aí pessoal, informações sobre o Grêmio neste início de quarta-feira, um dia que tem transição em campo, talvez o teste mais importante para a transição antes do Campeonato Gaúcho, vamos falar muito sobre isso e também falar sobre duas matérias muito interessantes sobre os investimentos do Grêmio. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista sem antes. Aqui na descrição você tem o link do trabalho passo a passo para se trabalhar home office e conseguir mais de R$4.000 de renda extra por um investimento de R$67, não perca esta oportunidade. Está aqui tanto no primeiro comentário fixado como no link da descrição. Gente, vamos lá. Vamos começar com a transição. A transição tem hoje à tarde um enfrentamento contra o Criciúma lá em Santa Catarina, em jogo que eu considero como algo definitivo. E eu não falo para a transição definitiva, pouco me importa o resultado do jogo, como está sendo, porque eu estou acompanhando mais de perto o trabalho. Mas para que? Porque internamente se tenha a certeza e a convicção de que esses meninos podem sim fazer o enfrentamento no Campeonato Gaúcho. Criciúma é um time de camisa, Criciúma é um time que tem um pouco mais de tradição, está fazendo mais uma vez bons investimentos e vai fazer o enfrentamento contra os meninos do Grêmio. Meninos esses, muitos deles, que vocês já ouviram falar, mas não viram jogar, ouviram muito pouco jogar. E nós temos no jogo de hoje alguns jogadores muito interessantes. Olha só, mais uma vez a oportunidade para Breno no gol. Na lateral direita, Felipe, quem acompanha uma série B, Felipe é o lateral direito que jogou no Brasil de pelotas. Na zaga, Alisson e Juan. Juan, zagueiro que todos querem ver com mais oportunidades, que viu todo o Campeonato Brasileiro do estádio sentado no banco de reservas e não jogou. E agora está tendo mais oportunidade no time da transição e é uma das nossas referências. Na lateral esquerda, Guilherme Guedes. Ontem surgiu a informação de que Guilherme Guedes estaria com possibilidade de ser emprestado para o América Mineiro. Algo que incomodou muita gente, eu estou atrás dessa informação. O Grêmio nega rotundamente, não quer nem ouvir falar nessa história, mas foi o que rolou ontem nos principais portais do Brasil. Lucas Araújo, volante da mesma maneira, um jogador que ficou no banco de reservas em todos os jogos do Brasileiro. Entrou alguns minutos, a gente vai ter oportunidade de vê-lo jogar também. O Bobson deve ser o companheiro dele hoje. Ou o Fernando Henrique. O Fernando Henrique que é mais jovem, a gente sabe. E o Bobson que precisa também saber essa história, se vai ou não vai. Eu postei no vídeo aí, vocês vão ver, o gol do Bobson no último amistoso. Um golaço, pega a bola, constrói a jogada, dá para o Rio, do Rio do Dá para o Felipe. Ele faz a triangulação com o Gui Azevedo, cruzamento. E o Bobson mesmo saindo da linha de volante, rompendo a linha dos zagueiros e marcando um belo gol de cabeça. Então o Bobson ali. O trio de ataque, nós não vamos ter ainda o Elias. O Elias está recuperado de lesão, mas não vai jogar. Elias está em Porto Alegre, não foi a Santa Catarina. Deve jogar somente no jogo, quando o Grêmio voltar, nos amistosos que faltarem aí para o Campeonato Gaúcho. Mas eu acredito que ele estará à disposição no dia 3 contra o Brasil de Pelotas na estreia. Gui Azevedo, aberto pela direita. Pedro Lucas ou Rildo, né? A tendência para Pedro Lucas, mais tempo, crescendo internamente, melhorando a parte física, evoluindo. É muito bom jogador o Pedro Lucas, mas talvez hoje comece o Rildo. Essa é uma expectativa, como eu não tenho escalação exata, eu estou passando para vocês aí a expectativa de time. O Léo Pereira, que joga tanto pela direita quanto pela esquerda. Jogador de muito boa qualidade. E que compõe muito defensivamente também. E é da confiança do treinador e faz esse pêndulo. Quando tu tem um jogador mais agudo de um lado, tu bota um que consegue compor um pouco mais. Léo Pereira hoje pelo lado esquerdo. E na frente o centroavante. Ricardinho, goleador, tem feito gols. E tem sido muito importante. Ele que é jovem e não está há muito tempo por aqui. Portanto, vamos analisar. Assim que acabar esse jogo, eu também vou trazer aqui no canal as informações do jogo. Se puder trazer algum vídeo, alguma coisa, para a gente discutir taticamente. Discutir individualmente. Enfim, discutir todas as questões envolvendo a nossa transição. A base é o nosso futuro. E o nosso futuro aqui sempre vai ter espaço. Porque é por isso. E agora eu vou colocar para vocês. Eu vou colocar para vocês o que o Grêmio fez. E aí entram as matérias que eu comentei lá no início do vídeo. O que o Grêmio fez nos últimos anos no sentido de vendas. Vendas. O Renato deu uma entrevista que falou que o Grêmio vendeu um bi. Um bilhão. E aí todo mundo ué e tal. E o pessoal foi fazer as matérias. Foi fazer a busca das informações. Para saber de fato o que a gente contratou e quem a gente contratou. O Grêmio vendeu, números brutos, 522 milhões de reais na era Renato. Desses 522 nós temos, por exemplo, venda como o Léo Jardim, que não foi aproveitado. O goleiro. Vendas como a do TT, que não foi aproveitado. Vendas do Diego Rosa, que não foi aproveitado. Mas de fato muitos jogadores foram vendidos aqui que passaram pela era vitoriosa do time de Romildo e Renato. Como o Arthur, como o Luan, como o próprio Marcelo Groi, que foi vendido depois, já veterano. Mas que tem que considerar. Portanto, o Grêmio vendeu um pouco mais de 500 milhões de reais. O que convenhamos é um senhor número. Um número perto de 100 milhões por ano. É muita coisa. E a gente tem que valorizar isso. A gente sabe que o Renato falou, falou um milhão, mas não. Então, 500 milhões é uma grana importante. O Grêmio, por exemplo, esse ano investiu um pouco mais de 30 milhões. O Grêmio, que inclusive é um ponto que a gente precisa também analisar. Depois eu vou fazer passo a passo isso. Eu já fiz esse vídeo, mas acho que agora cabe a gente fazer. O Grêmio contrata muito e contrata muito mal. O Grêmio não tem acertado as contratações. Por isso é que eu tenho insistido tanto em olhar para as categorias de base, olhar para esse processo e discutir assim. Porque as contratações, a forma de contratar, quem contrata, não acertou. Eu não sei se é tudo indicação do Renato, se é indicação de dirigente. E pouco me importa saber. Eu estou preocupado com o Grêmio e com as coisas do Grêmio. O fato é que esse modelo de contratação que o Grêmio desenvolveu não deu certo. E não dando certo, a gente precisa vir aqui e discutir. Portanto, o Grêmio investe perto de 30 milhões por ano. E eu estou considerando de investimento. Por exemplo, no ano de 2017, que o Grêmio foi campeão na América, o Grêmio contratou muitos jogadores, mas fez pouquíssimos investimentos iniciais. Só que tu faz a folha ficar grande. Essa que é a questão. O investimento em futebol não é assim, ah, eu vou lá e eu compro o Zezinho por dois, o Pedrinho por um. Não. Por exemplo, vocês consideram investimento as rescisões de contrato do Tardelli e do Tiago Neves? Isso é investimento? Claro que não. Do ponto de vista de comprar, não é. Só que tu botou e tu usou aquele dinheiro ali para pagar jogador que tu contratou mal. Essa é a verdade. Então, quando tu tem essa relação, é que tu precisa montar. Então, esse cálculo eu não acho tão certo se fazer só pelo... O Lucas Silva, segundo a análise, não custou nada. Ele tem um contrato de quatro anos de 500 mil por mês. Ele não custou nada para efeito de investimento. Só que tu pega o valor das luvas, que é o valor do investimento, e dilui ele por quatro anos, está errado. Então, esse é um cálculo que a gente tem que pensar um pouco mais e entender um pouco mais para poder colocar na ponta do lápis, porque investimento em jogador é tudo. É tudo. Tudo que tu bota quando tu traz... O Diego Tardelli, para alguns, não teve investimento inicial. Por quê? O Grêmio pagava um milhão e duzentos. setecentos de salário e quinhentos para comprar, diluir a luva dele. Quinhentos, tu bota onde? O que é quinhentos? Então, tu tem que pegar quanto o Grêmio fez de investimento em futebol, que eu vou dizer para vocês que, pegando o balanço do Grêmio nos últimos anos, ele ultrapassa duzentos e cinquenta milhões por ano. E aí, tu vai entender. Esse é o investimento. Esse é o investimento em futebol. Esse é exatamente o investimento em futebol. duzentos, perto de duzentos e cinquenta. Mas isso eu vou fazer em outro vídeo para a gente ter uma ideia exata do que é investimento em futebol, para discutir com vocês também esse absurdo que quer dizer que o Grêmio não investe e esse absurdo que quer dizer que o Grêmio dá lucro. Porque não dá. Porque não dá. O Grêmio, se não vendesse esses cem milhões por ano, estava muito mal parado. Então, em cima dessa realidade é o que a gente vai fazer. Portanto, duas, e aqui duas incoerências absurdas, ou uma incoerência absurda. Enquanto tem esse investimento e nós vamos olhar a transição jogar hoje, nós temos também que discutir a quantidade de contratações e de custos que o Grêmio acabou criando e que não deram resultado nenhum. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. A Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.